Com o objetivo de proporcionar qualidade de vida e a promoção da saúde, o programa Horas da Vida, em parceria com a Unibis, visa oferecer atendimento médico gratuito e especializado em várias áreas. No último domingo, dia 23, aconteceu o Mutirão da Saúde, para mais de 500 usuários do programa da Unibis. E é claro, né? O Mosaic foi até lá. Qualidade de vida e promoção da saúde. É isso que os médicos participantes do programa Horas de Vida têm como objetivo. E para isso fizeram uma parceria com a Unibis e hoje acontece um mutirão com mais de 500 participantes e nós viemos conferir. Vem comigo. A Unibis fez uma parceria com o pessoal da Consulta Clique, que no seu programa social fez uma parte do programa chamado Horas da Vida, onde ele congrega médicos que queiram dar consultas gratuitas para as crianças ou para os adultos, para os usuários da Unibis. É uma parceria que é duradoura, não vai ficar aqui só nesse mutirão, nesse evento. E a ideia é não só fazer o atendimento à consulta, mas trazer promoção de saúde através desse mutirão de palestras que a gente está trazendo hoje aqui. A triagem é feita aqui pela Unibis, encaminhada para nós e a gente agida essas consultas gratuitamente. Obrigado.